Repetor novinho Esse é a farra da pisarinha promocional do Ridders Pra mais ver parceiro exercício Sou vel da produção Rasca! Pessoas malandras Amanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando assim Essas malandras A sonhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando assim Senta aqui, senta aqui No colinho do papai 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 Senta, 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 senta no colinho do papai, eu senta aqui, senta aqui No colinho do papai, eu senta aqui, senta aqui No colinho do papai, eu senta aqui, senta aqui Vai! Alô, meu parceiro, Batista, Crispim, menina, o nome dele Ué, o Divulgação Formiga, seu Deus, travando tudo ao vivo Essas malandras, assanhadinhas, e só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vão, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando assim Essas malandras, assanhadinhas, e só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vão, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando assim Senta assim, ó Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai 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 Que senta, 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 senta no colinho do papai Que senta, 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 senta Vai! Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai Agora é meu parceiro Fábio, pra vocês eventos Fábio Divulgações é o nome dele Agora é meu parceiro Fábio Divulgações E meu parceiro É o Divulgações, tamo junto misturado E se afora dá pisadinha, 2018 Trava aí meu parceiro, vai se desce E fim de semana chegou e tu sabe que é safadeza Meu carro já tá lá fora e meu copo já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você é moral Eu veio pra favela pra sentar no grau Luquinha nos teclados vai meter o swingão Eu disse, senta no colo do filho O sarra no colo do pai O sarra no colo do pai O Senta no colo do filho O sarra no colo do pai Luquinha nos teclados vai meter o swingão Fábio Divulgações, tamo junto misturado U, sarra no colo do pai O quinha nos teclados vai meter o swingão E fim de semana chegou e tu sabe que é sapateza Meu carro já tá lá fora e meu corpo já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você é moral Eu veio pra favela pra sentar no grau Eu venho com o tratou que eu vou mostrar como é que faz Eu disse, senta no colo do filho, ou sarra no colo do pai Ou senta no colo do filho, ou sarra no colo do pai Ou senta no colo do filho, ou sarra no colo do pai Luquinha nos teclados vai meter o swingão Eu disse, senta no colo do filho, ou sarra no colo do pai Ou senta no colo do filho, ou sarra no colo do pai Ou senta no colo do filho, ou sarra no calo Louquinha no saclado vai meter o swingão Bora minha amiga sueldo pra o sonho e zé vem Relaxa você tá na minha e eu também te quero Paga de besteira o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Se tá na minha e eu também te quero Paga de besteira o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te beijar, pra te abraçar Não faz biquinho que eu sei que tá fio Já tô chapado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Barrada pisadinha apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode papo Eu te beijei novinha, pode papo Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode papo Eu te beijei novinha, pode papo Te conquistei novinha, novinha, novinha Agora meu parceiro Nauro Produções e Eventes Minha amiga Sônia Produções Tenha Divulgações e meu parceiro Fábio Divulgações Tamo junto e misturado, hein? Esse é a farra da pisadinha Repertando novinha Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta alusão Se tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta alusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te beijar, pra te abraçar Não faz biquinho que eu sei que tá afim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Barrada pisadinha, apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode papo Eu te beijei novinha, pode papo Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode papo Eu te beijei novinha, pode papo Te conquistei novinha, novinha, novinha Alô meu parceiro Gabriel Alves E minha amiga Renata Nascimento O nome dele é Tô Cláudio da Ações Meu parceiro Claudênio Júnior, tamo junto Seu é o da Produções Travai meu parceiro É Tô Cláudio da Ações Em nome de Tô Cláudio da Ações Meu parceiro Naldo Produções Esse é a farra da pisadinha, menino Esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez, não existe fruto Ele te trata com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor Esse é o namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse existe fruto Ele não te dá respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor Música Essa música vai pra minha amiga Irene e minha amiga Marcinha, hein, do Joazê do Norte Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim, eu vou amar você O seu lindo sorriso, me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz, em cada amanhecer Viver ao lado seu, e ver a vida acontecer Você é um sonho lindo, eu gosto de sonhar Maravilha, é o meu paraíso, pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Bora meu parceiro, o Bordão Meu parceiro Raimundo O Jornal Cê menor Bora meu parceiro Itambá Batista E meu parceiro Expedito Batista O Barro Paraíba Menino E eu morava no interior Era um cara pobre, desposto e trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra botar no gol quadrado E o pobre coitado no interior Agora pegou a fama Aparigueira e pegador Arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado As novinha quer entrar Arregaça o som E não tem complicação Pode marcar a parra Que eu levo meu paredão Arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado As novinha quer entrar Arregaça o som E não tem complicação Pode marcar a parra Eu levo meu paredão Bota meu parceiro Luizinho do gol quadrado Menino Meu parceiro João Neto Qual a razão pra minha amiga Juliana Crispim Alice Crispim E meu parceiro Raimundo Crispim E eu morava no interior Era um cara pobre, desposto e trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha Era só um gol quadrado Cansado de sofrer E de ser humilhado Comprei um paredão Pra botar no gol quadrado E o pobre coitado No interior Agora pegou a fama Aparigueira e pegador Arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado As novinha quer entrar Arregaça o som E não tem complicação Pode marcar a farra Que eu levo meu paredão Arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado As novinha quer entrar Arregaça o som E não tem complicação Pode marcar a farra Que eu levo meu paredão Olha eu nasci e me criei No lombo do cavalo O meu DNA é no interior Mas de repente eu fui Para lá na cidade E lá eu conheci O meu primeiro amor Queria correr Boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento Desandou Mandou escolher ela Ou a vaquejada Nem precisa falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaquejada E depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada e depois ela Alô, só minha amiga, Chesca Viana de Joacê do Nó Meu parceiro, Tete e Van Batista, tá me junto misturado E lá vai meu parceiro Wesley CD Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é no interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada e depois ela Bora meu parceiro é sujo e novo Alô, só meu parceiro, Fábio Produções Efez Tamo junto, vim chorar, meu filho É pra tocar, meu paridão Abre o jogo, acabou Acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração logo sem mágico Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa faça de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Bora minha amiga Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração logo sem mágico Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa faça de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Bora meu parceiro, teatro, gravação em São Luís Tchau Já chegou a sexta-feira eu vou pegar meu chevetão Vou encher de rapariga e levar pra curtição Chegou a sexta-feira eu vou pegar meu chevetão Encher de rapariga e levar pra curtição A minha avó não para de reclamar Dizendo que ele não vai, ele tem é que estudar A minha avó não para de reclamar Dizendo que ele não vai, ele tem é que estudar Não vai não, ele não vai não Pois eu vou sim, pois eu vou sim A mulherada me espera me chamando de mozinha Pois eu vou sim, pois eu vou sim A faculdade que me espera eu tô querendo é curtir Pois eu vou sim, pois eu vou sim A mulherada me espera me chamando de mozinha Pois eu vou sim, pois eu vou sim A faculdade que me espera eu tô querendo é curtir E já chegou a sexta-feira eu vou pegar meu chevetão Encher de rapariga e levar pra curtição A minha avó não para de reclamar Dizendo que ele não vai, ele tem é que estudar A minha avó não para de reclamar Dizendo que ele não vai, ele tem é que estudar Não vai não, ele não vai não Não vai não, não vai não Ele não vai não E me chamando de mozinha Pois eu vou sim, pois eu vou sim A faculdade que me espera eu tô querendo é curtir Pois eu vou sim, pois eu vou sim A mulherada me espera me chamando de mozinha Pois eu vou sim, pois eu vou sim Pois eu vou sim, a mulherada me espera me chamando de mozinha Alô, sou meu parceiro Ramon Cedes DLS, divulgações, tamo junto misturado hein Pensando bem, você se merece hein Mas a sua história não vai acabar assim Daqui se faz, daqui se paga Já foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Mas só agora eu vou ligar pra relar Dá a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tô tudo bem contigo Falei pra perguntar Se foi divertido Me traí Fala, vou que a pôr estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sou engravidar Como a culpa é minha Pensando bem, você se merece hein Mas a sua história não vai acabar assim Daqui se faz, daqui se paga Já foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Mas só agora eu vou ligar pra relar Dá a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tô tudo bem contigo Falei pra perguntar Se foi divertido Me traí Já vou que a pôr estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Como a culpa é minha Começou o novo duelo O Luquinha está mandando Começou o novo duelo O Luquinha está mandando Morena jogando Lourinha jogando Parabéns novinha Tu ganha o troféu do ano Morena jogando Lourinha jogando Parabéns novinha Tu ganha o troféu do ano Tu ganha o troféu do ano Começou o novo duelo O Luquinha está mandando Começou o novo duelo O Luquinha está mandando Morena jogando Lourinha jogando Parabéns novinha Tu ganha o troféu do ano Morena jogando Lourinha jogando Parabéns novinha Tu ganha o troféu do ano Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Música Vai malandrar, eita louca de sentando com o bumbum Vai malandrar, eita louca de sentando com o bumbum Tu tá pedindo, se prepara vou mostrar o pão rosão Tu aguenta, se eu voltar, tu é bola até o chão Desce em pina, rebola de pega, uma gona de pega de jeito Se eu passar e passando comigo, é taca, taca, taca Desce em pina, rebola de pega, uma gona de pega Se eu passar e passando comigo, é taca, taca, taca Eu não vou mais parar, você vai aguentar Eu não vou mais parar, você vai aguentar Vai malandrar, eita louca de sentando com o bumbum Vai malandrar, eita louca de sentando com o bumbum Vai malandrar, eita louca de sentando com o bumbum Vai malandrar, eita louca de sentando com o bumbum Vai malandrar, eita louca, tô sentando como um mu Vai malandrar, eita louca, tô sentando como um mu Tá pedindo, se prepara, vou botar no pancadão Tu aguenta, se rebota, tu rebola até o chão Desce, rebola, gostoso, entrega, malanda, entrega de jeito Os quino passando e passando comigo, é taca, taca, taca Vou desce, pina, rebola, entrega de jeito Os quino passando e passando comigo, é taca, 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 taca Eu não vou mais parar, você vai aguentar Eu não vou mais parar, você vai Vai malandrar, eita louca, tô sentando como um mu Vai malandrar, eita porra, tô sentando como um mu Vai malandrar, eita louca, tô sentando como um mu Vai malandrar, eita louca, tô sentando como um mu Vai malandrar, eita louca, tô sentando como um mu Vai malandrar, eita louca, tô sentando como um mu Vai malandrar, eita louca, tô sentando como um mu Vai malandrar, eita louca, tô sentando como um mu Vai malandrar, eita louca, tô sentando como um mu Vai subindo, vai Vai subindo, vai Vai malandrar, eita louca, tô sentando como um mu Vai malandrar, eita louca, tô sentando como um mu O momento do gemido Antes, 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 antes E vai descendo, vai E vai subindo, vai E vai subindo, vai Antes, antes, antes E vai descendo, vai E vai descendo, vai Antes, antes, antes E vai subindo, vai E vai chovendo, vai Isso é a farra da pisadinha, papai É pra bater no paredão No nome da Léia, somos legrande Isso é a farra da pisadinha, papai Isso é a farra da pisadinha, papai Música nova Ela peguei o chevetinho escondido da minha mãe Enchei de rapariga, ele retomado o tonho Peguei o chevetinho escondido da minha mãe Enchei de rapariga, ele retomado o tonho Eu tava aquela putaria, aquelas sacanagia As novinhas só dançando Na malandar eu tava aquela putaria Aquelas sacanagia, as novinhas só dançando Tô na sacanagem Eu nunca ando só Agora peguei o chevetinho escondido da minha mãe Cheio de rabariga e ele retombado o pão Peguei o chevetinho escondido da minha mãe Cheio de rabariga e ele retombado o pão Tava aquela putaria, aquela sacanagem As novinhas só dançando Na malandagem tava aquela putaria Aquela sacanagem e as novinhas só dançando Na malandagem Padalei, Padalei, Padalei Pocota, pocota, no chevetinho de mãe Pocota, pocota, no chevetinho de mãe Eu nunca ando só Piriri, piriri, papatá, papatá No chegadinho de manhã Eu nunca ando só Piriri, piriri, papatá, papatá No chegadinho de manhã Eu nunca ando só Piriri, piriri, papatá Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa E vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa E vou fazer amor com ela Tá bom cantar essa mulher Diz que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu vou chegar em casa Depois da briga eu chego Eu vi pezinho dela Chamam ela de benzinho Ela chega e me abraça Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E eu não largo 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 ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da essa mulher Diz que eu não falo nada E hoje vai rolar briga E hoje vai rolar briga Quando eu vou chegar em casa Depois da briga eu chego Eu vi pezinho Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Transcrição e Legendas Pedro Negri